Olá pessoal, o Olho aqui. E esses foram os talentos que eu usei no desafio, o retorno do Grão Mestre Cru de Druida Guardian. Então, vamos aqui aos talentos, né, porque que eu escolhi eles, e já vou explicar aqui de antemão, porque eu vou tendo dois talentos, que eu estava usando o lendário Soul of Arquidruid, né, então por isso que eu tô aqui com o talento Soul of Forest, né, usando esse lendário aqui, e eu também tinha o lendário Prydas, que eu recomendo nesse desafio como sendo um dos melhores lendários, né. Então, eram os lendários que eu tinha à disposição pra fazer esse desafio, 926 de level, e vamos lá, o porquê de eu escolher esses talentos. Nos talentos do nível 15 eu vim com o Blood Frenzy, o Blood Frenzy faz com que o nosso Thresh, né, que dá um dano em área e também deixa um Dot, ele dê dois, gere dois de rage pra cada vez que ele dá dano, então ele dá, ele gera dois de rage na pancada inicial e também dois de rage no Dot, né. Então, como nessa luta a gente tem aqueles monstros que vem no portal, a gente tem os infernais, tem o Varys, depois tem o Cru, como tem muito dano em AoE, a gente consegue gerar muita rage por causa disso, né, aplicando o Thresh em todos os alvos. Você pode levar em consideração também o Brambles ou o Bristling Fur, mas eu não consigo ver nenhum talento melhor do que o Blood Frenzy, além dele ser passivo, eu sou a favor de talentos passivos pra esses desafios, que aí, né, menos botão pra apertar, mais fácil de se focar nas mecânicas do desafio, então, Blood Frenzy. Nível 30 eu vim com o Wild Charge, que ele faz com que a gente ganhe um charge extra, né, dependendo da forma que a gente tá, a gente consegue usar uma habilidade extra, isso aqui pode impedir você de ser jogado na plataforma, fazer com que você tenha mais movimentação pelo mapa, etc. Então eu vim com o Wild Charge, mas você pode levar em consideração também o Guter on Horse, que aumenta o rádio do Stampede in Roar, e também reduz o cooldown, né, do Stampede in Roar, de 2 minutos pra 1 minuto, então, pode levar em consideração também o Guter on Horse, ou até o Intimidating Shout, né, que causa um Fear, etc. É, eu não vejo, tipo, se eu fosse usar, talvez eu usaria o Guter on Horse, mas eu vim aqui com o Wild Charge, fica a sua escolha, tanto o Guter on Horse quanto o Wild Charge. Agora aqui já no 45, aqui vai ter uma pequena diferença, muita gente recomenda que a gente venha com o Balance Affinity, que ele vai fazer com que todos os ranges das nossas habilidades aumentem em 5 jardas. Então, basicamente, todo esse Dane Away que a gente dá, essas coisas aqui, aumentariam em 5 jardas, fazendo com que a gente não tenha que pisar muito naquele chão, onde tem o Varys, né, aquele chão que o Varys faz ao redor e reduz os nossos stacks. Então a gente pode usar essas habilidades sem meio que ter que pisar naquele chão, e elas ainda atingem o Varys, né, usando o Balance Affinity. A questão é que, pra mim, no meu estilo de jogabilidade, eu achei Druida muito lento. Não é nem lento, né, porque, tipo, é 100% de velocidade de movimento que ele tem, né. Mas, pra mim, do jeito que eu gosto de jogar, eu gosto de jogar com charras em alta velocidade e tal, eu senti muita dificuldade em simplesmente me mover pelo mapa. Então eu vim com o Feral Affinity, que aumenta a velocidade de movimento em 15%. Então, mas aqui você pode vir com o Balance Affinity pra fazer esse estilo de gameplay que eu falei, né. Você não tem que pisar no chão, e você pode ficar usando as suas habilidades meio que de fora daquele círculo no Varys. Mas, eu vim com o Feral Affinity exatamente pra ter mais mobilidade, 15% de velocidade de movimento extra aqui, né. Que me deu com os 2% que eu tinha extra aqui, então me dá 117% de velocidade de movimento. E, pra mim, foi essencial, porque, nossa, o que me fez perder essa luta diversas vezes não foi dano, não foi mecânico, não foi nada. Foi ser tacado pra fora pelo infernal, por ter, por alguma razão, eu pensar que eu tava seguro, né, acostumado com uma certa velocidade de movimento, e eu não estava, tomava o dano e era jogado a plataforma. Então eu vim com o Feral Affinity, recomendo. Nível 60, nossa, Typhoon, eu acho que é um dos melhores que tem aqui. Typhoon você pode usar como Interrupt, né, 30 segundos de cooldown, Então, quando você tiver, se você tiver muitos stacks, ou então até funciona junto com aquele jogabilidade que eu falei do Balance Affinity, você nunca vai precisar pisar naquele chão, né, pra você dar Interrupt no Varys. Você só sopra ele e pronto, acabou, você interrompe tudo. Você pode soprar os monstros também, pra longe de você, pra longe do Velen, que é bem importante. Às vezes aqueles adds vêm da, dos portais, eles vão direto pra cima do Velen. Você pode usar o Typhoon pra soprar eles longe do Velen. Então, eu recomendo o Typhoon. Já vi gente usando também o Mighty Bash, que ele funciona como um stun, né. Só que o Mighty Bash é 50 segundos de cooldown, o Typhoon é 30. Então, eu não vejo como o Mighty Bash pode ser melhor do que o Typhoon nesse caso. Então eu vim com o Typhoon. No 75, eu já expliquei, né, eu tô com o Soul of Forest por causa do talento. Tanto faz esse talento aqui, você não quer saber dele. O Encantation, o Guardian of Socks, você também pode levar em consideração. Mas, nessa linha aqui, esse Galactic Guardian é, sem dúvida, o melhor talento que tem. Isso aqui vai aumentar o seu DPS de uma forma ridícula. Ele faz com que o dano que a gente causa no Moonfire tenha 7% de chance de dar um Moonfire automático, né. E quando isso ocorre, né, o cast gera... O próximo Moonfire que a gente for usar, ele vai gerar 8 Rage e vai dar 300% de dano a mais. Então, o que ele quer dizer, né? Sempre que a gente tá usando esse Moonfire aqui, fica aquele dot nos inimigos, etc. Aquele dotzinho. Sempre que aquele dot dá um tick, ele tem 7% de chance de fazer com que o nosso próximo Moonfire seja Empowered, né. Dê 300% a mais de dano e gere mais Rage. E nessa luta aqui, tem muito alvo pra gente usar Moonfire. Então, a gente pode usar Moonfire nos olhos. A gente pode usar Moonfire naqueles monstros que vêm do portal. A gente pode usar Moonfire nos elementais. O Moonfire no próprio Varys e no próprio Krul, né. Então, quanto mais Moonfire você ficar espalhando pelo mapa, mais essa passiva aqui vai procar. E isso aqui vai gerar muita Rage e muito dano. Principalmente os olhos. Os olhos tem... Simplesmente você coloca o Moonfire nos olhos, cara. Esquece. Eles vão matar... O próprio Moonfire, o dot, vai matar os olhos. Fazendo com que você tenha que se movimentar menos, né. Ter que ir lá fisicamente neles, bater neles. Não precisa disso. Taca Moonfire em tudo e vai ser perfeito. Então, Galactic Guardian, um dos melhores talentos pra Druida nessa luta. Simplesmente, muito bom. Taca Moonfire em tudo e seja feliz. Nível 90, eu vim com o Guardian of Elune. Faz com que o nosso mango aumente a duração do nosso próximo Iron Furo em 2 segundos. Ou o heal do nosso próximo Frenzyed Regeneration em 20%. Simplesmente é isso. Nosso ataque single target dá uma pancada no bicho lá. E o nosso próximo healing vai healar mais 20%, né. E o Frenzyed Regeneration nessa luta é muito bom. Principalmente naquela primeira fase, né. Que a gente vai estar tomando aqueles raios lá o tempo inteiro. O VARES fica atacando bomba em você lá. Tacando aquele raiozinho. Então você deixa acumular um pouco. Usa o Frenzyed Regeneration e BOOM! Você tá 100% de HP. Então, eu vim com o Guardian of Elune. Você pode levar em consideração também o Edge Warden. Ou o Survival of the Fittest, se você quiser usar mais Survival Extincts e Bark Skins e tal, né. É interessante o Survival of the Fittest, se você estiver tendo muita dificuldade naquela parte final, né. Quando tem um aniquilar, né. Se você tá morrendo pro aniquilar, é interessante usar o Survival of the Fittest. Que vai reduzir o cooldown do Bark Skin e o do Survival Extincts em 33%. Fazendo com que a gente tenha mais chance de utilizar. Por exemplo, o Bark Skin aqui, ele vai vir pra 52 segundos, né. Do cooldown original, que seria 1 minuto e 30 segundos. Então, bem interessante pra gente ter aquele cooldown extra, né. Pra realmente garantir que a gente não vai morrer. Mas eu acho que não é necessário vir com o Guardian of Elune. E, sinceramente, eu acho um dos melhores pra dar aquele up no Frenzyed Regeneration, né. No nível 100, o Hand and Tear. Quando você tá na forma de urso, o Thresh também aumenta o dano que você dá no alvo. E reduz o dano que você toma do alvo em 2% por aplicação, né. Então, o Thresh, nosso dot que eu já tinha falado, né. Que ele já tá modificado pelo Blood Friends, né. O talento nível 15. Ele também vai ter essa função extra. Vai aumentar o dano que a gente dá no alvo. E o dano que a gente recebe desse alvo vai diminuir, né. O do alvo que tiver com esse dot. Então, eu gostei bastante do Hand and Tear. Pode levar em consideração alguns do Powerize ou o Lunar Beam. Mas, sinceramente, eu gostei mais do Hand and Tear. É bem fácil de manter os stacks ativos nos alvos, né. Isso aqui funciona também no AOE, né. Então, tipo, vai nos dar dano extra naqueles monstros que vêm dos portais. Basta aplicar Thresh neles e a gente já vai tá dando 2% de dano a mais neles. E, simplesmente, é isso. Eu gostei bastante. Então, não vejo muitas modificações nos talentos aqui. Com exceção do 45 que eu falei, né. Se você não for assim como eu. Porque eu precisei dessa velocidade de movimento pra fazer o desafio. Pra ficar mais fácil pra mim. Você pode vir com Balance Affinity pra ter o Ranged Extra nas habilidades. E pisar menos no círculo lá do Vares. Usar suas habilidades em área. Elas vão ter mais alcance, né. Então, vamos pro gameplay. Onde eu vou explicar como eu fiz essa luta passo a passo. Ok, pessoal. Então, vamos aqui no gameplay de Druida Guardian, né. No caso, eu vim com a build focada em Moonfire, né. Eu vou explicar como é que funciona. Eu já expliquei ali nos talentos. Então, eu vou explicar aqui no gameplay. É mais focado em Moonfire porque eu peguei o talento. Que aumenta a minha velocidade de movimento. E não o range das minhas habilidades. A distância que essas habilidades acertam, né. Então, eu vou explicar. Até porque essa build é bem fácil de fazer. Então, vamos lá. No gameplay. Então, início da luta. Normal. Começar com a poção de poder prolongado. Tentar dar o maior DPS possível no Vares. Aqui eu já aplico o DOT, né. O Moonfire. E também já aplico o DOT Druida aqui. E vai aparecer o primeiro Torment Eye. Então, o que eu vou fazer nessa luta com tudo que se mover, basicamente. Tudo que se mover nessa luta. Taca Moonfire na cabeça deles. Então, já tá ali com o Moonfire também. E vocês podem ver que o HP dele vai caindo rapidamente. Já morreu, inclusive. E aqui eu saio do círculo, né. Peguei uns 6 stacks. Aí isso aqui vai depender bastante de você com quantos stacks você pode pegar. No caso, como eu tô usando o lendário Prydas, no Druida eu posso colocar um pouco mais de stacks. Geralmente eu ficaria com 4 stacks e eu sairia. Aqui eu fiquei com 6. E vai começar a primeira mecânica, que é o Drain Life. No caso do Druida você pode, por causa dos talentos que a gente colocou, né. A gente vai poder usar o Interrupt normal. E também a gente vai usar o nosso Tornado. Então, ali ó. Já soprei ele e interrompi. E aqui começam as mecânicas da luta. Que é onde vão sair os Eds dos portais. Então, Druida no caso, ele tem os Eds que tem as habilidades especiais. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente é isso. Saiu do portal, começa a atacar Moonfire em todos eles. Pra puxar a ameaça dos Eds pra você. Traz eles aqui pra próximo do Varys. E eles vão começar a castar a habilidade do Netherstorm. Quando eles castarem essa habilidade do Netherstorm. A gente vai usar o nosso Incapacitate neles. Tá vendo? Isso vai fazer com que interrompa eles. Eles fiquem incapacitados. O nosso Roar. E fazendo com que a gente impeça a habilidade deles. E continue aplicando o dano. Por exemplo, como vocês viram. Aqueles outros 3 Eds já até morreram. Porque eu tinha colocado Moonfire neles. Esse aqui eu esqueci. Demorou um pouco mais pra morrer. Então, sempre fiquem atentos a isso. E a luta, basicamente, continua a mesma coisa. Drainlife. Aí você pode interromper ou no Sopro. Ou vir aqui no melee mesmo. E tudo que nasce no mapa. Moonfire na cabeça. Nasceu esse Ai aqui. Já taquei o Moonfire. Esse aqui é o meu próximo alvo. Já tô olhando pra ele. Taquei Moonfire. E basicamente o seu dano. Se vocês puderem ver aqui. Quando ficar com essa lua aqui ao redor. Quer dizer que o seu próximo Moonfire. Ele vai dar uma porcentagem de dano a mais. Por causa do talento que a gente tava usando. Então, por isso que é importante você jogar Moonfire em tudo. Porque isso vai fazer com que esse talento aqui. Aconteça várias e várias vezes durante a luta. Então, você vai ver aqui. Eu só taco Moonfire e vou rotacionar de novo. Vai abrir os adds. Eu vou pegar. Tacar Moonfire em tudo que se mover. Tentando sempre manter a minha mobilidade pelo mapa. Mesmo esquema. Taquei Moonfire nos adds. Trago eles pro VARES. Aplico o DOT em todo mundo. Que é importante isso também. Aqui eu vou fazer aquele esquema que eu já falei. Em vários vídeos. E nos vídeos de tanques. Todos eu comento. Que é pegar os Orbs de Luz. Pra desacelerar a luta. Então, basicamente a gente tem aqui o VARES. Os quatro adds. Esse olho. Esse infernal. Então, muita coisa acontecendo. E meu HP tá mais ou menos. Apesar de que eu tô fora de risco aqui. Druida consegue se rilar muito nessa luta. Mas eu vou usar esse Orbs pra desacelerar a luta. Parar tudo que tá acontecendo. E aqui eu só completo o dano. Quero destruir esse adds. E sair daqui o mais rápido possível. Pra não pegar mais stacks. E a luta continua a mesma coisa. Tudo que se move. Moonfire, Moonfire. E sempre rotacionando aqui no mapa. Como vocês podem ver. Com essa forma de gameplay de Druida. É muito difícil de ter adds. Na luta. Por causa que o nosso dano é muito alto. Simplesmente esses Moonfires batendo nos adds. Um dano é muito. Muito alto mesmo. A gente não precisa estar constantemente em cima do alvo. Então, quando você tem uma oportunidade. Você pode vir aqui pro VARES. E gastar todo o seu Rage. Tentando dar o maior DPS possível nele. Que é o que eu tô tentando fazer aqui. Peguei os stacks. Saí. Vai começar a vir os adds novamente. Vou fazer o mesmo esquema. Vou pegar e vou dar stack em todo mundo. Aqui. A gente vai entrar naquela mesma situação que eu falei. Tem os adds dos portais. O VARES tá castando esse Drain Life. Tem um olho ali. Então, tipo. Acumulou muito o edge. Então, eu vou usar a fonte de luz pra desacelerar a luta. Isso vai me dar tempo de colocar, ó. Moonfire em todos os adds. Trazer eles pra cá, pro centro. Incapacitar todo mundo. E só finalizar o DPS neles. E continuar a luta, né. Então, tenha sempre em consideração isso. Aqui eu tô pensando a mesma coisa, ó. Olhos. Hades. Infernal. Orbe de luz pra desacelerar a luta. Simples assim. E aqui, tentando dar o maior DPS possível no VARES. E tudo que se move. Mesma coisa, ó. Ele vai castar ali o Drain Life. Você pode interromper ele de longe, soprando. Então, Druida tem bastante controle também na luta, né. Que isso é bem importante. E basicamente é isso. É tentar não ficar atrás, né. Matar aquele set de adds antes que o próximo apareça. Aqui vai aparecer mais um. Mesmo esquema. Absolutamente nenhuma mudança. Moonfire em todo mundo. Usar aqui o Orbe pra desacelerar a luta. Bater em todo mundo. E o VARES tá quase morto ali, ó. Então, o VARES vai morrer. E a gente vai entrar na parte do Cru. Mas antes de eu falar da parte do Cru. Pegar um pouquinho aqui. Voltar um pouquinho. Na parte do Heal, né. Porque muita gente me pergunta às vezes de Druida. Como é que se faz pra se Healar, etc, etc. E Druida tem um dos Heals mais fortes do jogo, cara. Porque a gente tem essa habilidade aqui. Que é o Frenzy Regeneration. Quando a gente toma um dano forte. Num período de tempo que a gente tomou esse dano. A gente pode usar essa habilidade pra recuperar o dano tomado. Então é muito bom. A cura de Druida. Quando o VARES tá jogando esses raios na gente aqui, né. Basta você usar o seu Frenzy Regeneration. Você nem precisa usar tantos Orbs para se curar em si. Porque o Frenzy Regeneration ele é o suficiente pra garantir o seu HP. Durante a luta e tal. No caso aqui eu tava usando o Prydus. Mas mesmo sem o Prydus. O Heal de Druida é muito forte. Aqui eu uso aqui dois stacks. Os três stacks de Enraged. De Frenzy. E olha aqui meu HP. Sobe praticamente pra full. E depois eu pegaria o Orbs ali pra completar. Então vamos aqui pra parte em que vai cair o Cru, né. Quando o Cru aparece. A gente vai mudar um pouco o nosso estilo de jogabilidade. Porque por exemplo. Na primeira fase. Você não precisaria se preocupar com essa barra aqui de Rage. Então você podia usar ela pra todos os seus ataques ofensivos. E destruir o VARES o mais rápido possível. Porém contra o Cru. A gente vai ter que jogar um pouco mais defensivo. Porque ele dá muito DPS na gente. Então a gente vai usar o nosso Rage apenas nas habilidades defensivas. Que no caso vai ser na habilidade Iron Fur. Se a gente conseguir sempre usar dois stacks da habilidade Iron Fur. A gente vai conseguir uma armadura absurda. E esse ataque que o Cru usa é o mais perigoso. E na verdade quase todos os ataques dele são físicos. Então a armadura tem uma grande redução nisso. Então vocês vão ver aqui no gameplay. Então o Cru desce. Vou pra cima dele. Aplico os Dots. Moon Fire. Mesma coisa. Tento manter aqui a distância. Sempre a mobilidade. Sempre rotacionando. Porque tem aqueles infernais. As coisas acontecendo. E mobilidade pra não tomar o negócio. E aqui ele vai castar o primeiro Annihilate dele. Eu tô com o HP cheio. Esse aqui geralmente eu já coloco o cooldown defensivo. Dois stacks aqui de Iron Fur. O dano em mim foi irrisório. E a luta continua. Sempre mantenha o Dots ativo nele. E os Eds vão vir. E aquela mesma esquema. Quando os Eds aparecem. Não existe o Cru no mapa. Esquece do Cru. E coloca tudo quanto é Dots possível nos Eds. Que eu tô tentando desesperadamente puxar eles pra mim. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vai abrir o Nether Storm. Eu vou usar a fonte de luz. Pra dar aquela travada na luta. É desacelerar a luta. Isso vai me dar tempo de matar esses Eds. Manter uma boa distância. E deixar o Dots matar o Cru pra mim. Mesma coisa. Ele vai castar ali o Annihilate. Eu já tô aqui com o meu Iron Fur. Dois stacks. E o dano você vai ver. Foi basicamente irrisório. Quase não me bateu. E aí é isso gente. Tente sempre manter uma boa mobilidade. Colocar stack em tudo. Vai vir o Ed de novo. Eu vou jogar Moonfire nos Eds novamente. Vou tentando manter a mobilidade no mapa. Eles vão castar esse Storm aqui. Eu vou pegar. Dei Interrupt né. Dei o desorientar em todo mundo com o nosso Roar. E continuo tentando dar DPS. E vou usar a fonte de luz. Pra dar uma desacelerada. Inclusive parando aquele Annihilate ali do Cru. Mas eu já tô preparado. Pro próximo Annihilate. Na hora que ele vai vir aqui ó. Posso usar. Aí no caso aqui. Eu tenho um monte de cooldown defensivo né. Poderia usar Survival Instincts. Poderia usar. O artefato ainda não está. Mas eu tenho aqui também a poção de HP. Então tem muita coisa que você pode usar. Defensivamente como Druida. E é o que eu tô tentando o máximo possível. Sempre usar. Um stack defensivo. Pra me defender aqui do. Do ataque do Cru né. Interromper. Aquela magia dele né. O Reflect. Que é muito importante. E a luta segue da mesma forma. Aqui vai vir. O último set de Eds. Acredito eu. E aqui eu vou mostrar exatamente. Por que que é importante. Que você não erre. É a rotação. E fique atrás. Esse set de Eds. Por exemplo. Eu não consegui marcar nenhum deles. Como um Fire. Todos eles foram pra cima do Velen. E eu quase perco a luta. Olha o HP do Cru. O Cru tá basicamente com 2%. E eu quase vou perder a luta. Por causa desses Eds aqui. E eu matar o Velen. Então eu venho aqui. Pego esse Orbe de Luz. Olha o HP do Velen basicamente. Isso porque eu não fui rápido o suficiente. Pra puxar os Eds pra mim. Felizmente a fonte de luz aparece. Eu pego a fonte de luz. Mato o Cru. E os Eds. E acabo a luta. Mas isso mostra como é importantíssimo. Que você não fique pra trás. Você sempre faça a mesma sequência de habilidades. Sempre da forma que. É sempre um padrão. Então vocês podem ver aqui. Voltando aqui no vídeo. O Cru ele tava com o HP bem baixo. Eu dou um Interrupt nele. E os portais começam a abrir. E eu em vez de ter ido pra cima dos Eds rapidamente. Eu fiquei tentando puxar o Cru pra longe. E finalizar ele. Fui tentar ser ganancioso. Acabar com a luta rapidamente. Não consegui. Eu devia ter seguido a mecânica até o final. Isso faz com que os Eds vão todos pra cima do Velen. E eu quase perca a luta. Então sempre leve em consideração a isso. Não se empolgue demais. Tente fazer a luta. Mas sempre respeite as mecânicas. Mesmo faltando alguns por cento. Porque isso pode fazer com que você perca a luta. Não respeitar as mecânicas. Então é isso pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida. É só deixar nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou.